Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Minha amiga Sombra O que você está procurando, Mica? Estou procurando uma coisa! Que coisa? Perdeu alguma coisa, Mica? Eu sei! Ela perdeu o sapato dela! Não, ela está com os dois! Ah, então foi o brinco! Mas a Mica não usa brinco! Vai ver então foi o... Deixa a Mica falar! Estou tentando achar minha amiguinha! Que amiguinha é essa? Vou contar pra vocês! Eu estava com o papai e a mamãe na praia debaixo de uma cabaninha Porque o sol estava muito, muito forte! Aí, sem querer, eu joguei a minha bolinha pra longe! E quando eu fui pegá-la de volta Eu vi que tinha outra menina bem diferente Que também estava pegando a bolinha dela Tudo o que eu fazia, ela também fazia! Eu achei que ela queria brincar comigo E aí eu disse Oi! Eu sou a Mica! Qual é o seu nome? Mas ela não respondeu Então, eu tentei pegar na mão dela pra gente brincar Mas eu não consegui A gente brincou de pega-pega há um montão de tempo! Mas aí, ela sumiu E a mamãe me chamou pra gente ir embora E eu não sei pra onde ela foi Queria tanto ver minha amiguinha de novo Eu gostei muito de brincar com ela Você acha que ela ficou na praia? Boa ideia, abelhuda! Vamos lá pra ver! Ela não está aqui Da outra vez, ela apareceu quando eu fui pegar a minha bolinha Olha ela aí, abelhuda! Que legal! Ela trouxe uma amiguinha pra brincar com você também Elas gostam de brincar de imitar a gente Claro que você pode brincar com a minha amiguinha Vamos trocar Vamos trocar Ué! Peguei sua amiguinha, abelhuda! Agora tenta pegar a minha Vamos correr, amiguinha! Cadê elas? Cadê elas? E aí? Tchau! Tchau! Eba! Elas voltaram! Olha, minha amiguinha está mais compridona E a sua também Elas foram embora de novo Porque elas sempre vão embora quando a brincadeira fica mais legal Minha amiguinha voltou Mas a sua não Ela deve estar por aí Espera que eu vou procurar Você vai me ajudar? Ei, por que você está sumindo? Para onde você vai? Abelhuda, a minha amiguinha também sumiu Acho que ela não gosta do escuro Você sabe quem imita tudo que a gente faz Não é gente nem é bicho Adivinha se é capaz Ela pinta o chão de um jeito que ninguém mais consegue Às vezes é curta, outras comprida Às vezes foge, outras persegue Se tem luz, ela aparece Se não tem, ela se esconde Não adianta procurar Não adianta procurar Porque não se sabe onde Mas já que a do sol é grandona É grandona E dá pra brincar de correr Mica Vem brincar de sombra Estou indo, mamãe E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto